Olha, a questão do vídeo de hoje é que é um livro sobre o Presidente da República. E o Presidente da República... é uma merdinha. Livro de hoje, O Cadete e o Capitão, Luiz Macluf Carvalho, publicado aqui pela Todavia, A Vida de Jair Bolsonaro no Quartel. Vamos lá, cara, vamos falar sobre esse livro. Eu estava esperando esse livro há um pouco mais de tempo. Confesso que, em relação ao que eu estava esperando e ao que eu li, teve uma discrepância, não achei ele tão maneiro, mas achei ele importante. Então, vou falar sobre o que é esse livro, vou fazer as minhas ressalvas e vou falar as coisas boas dele também. Então, assim, esse livro aqui vai falar da... Da vida prévia do... Caralho. Tomara que não caia no meu ovinho essa porra de ser mariposa. Esse livro aqui vai falar sobre a vida prévia do Bolsonaro, um pouco da infância e um pouco da vida dele no quartel, mas, principalmente, vai culminar naquele artigo que ele fez para a Veja falando sobre os salários dos militares, que estava abaixo, etc. E que deu para ele aquela primeira notoriedade dele, né, como pessoa pública e que causou também as primeiras rusgas dele com o quartel. Aí é rusgas, tá? Não é rugas não, hein, governo analfabeto? Tá? Então, assim, só dando um toque geral para vocês aí. Eu sei que vocês vão ver esses vídeos aí, cara. Eu espero que esse vídeo saia em todos esses portais de notícias que nunca existiram antes e começaram a existir agora. Esse negócio de imprensa viva, Brasil paralelo, sei lá, não sei o que, um, dois, três. Essas merda que, tipo, né... Nossa, aí é uma matéria esse dia dizendo que o Lula roubou os pavão do plano do congresso, caralho. Porra, cara. Tá faltando uma imaginação para criar as mentiras agora. Que bosta, velho. Posteriormente, o tal da Operação Beco Sem Saída, que era ele colocando, junto com o outro cara lá, colocando umas bombas em alguns lugares do quartel, inclusive na Amã, em Resende, para chamar atenção sobre a questão dos salários dos militares. O que, aliás, não faz o menor sentido. Eu não faço a menor ideia como é que botar a bomba e falar que o salário está baixo tem alguma correlação. Acho que o cara, tipo, só queria tacar o furo mesmo e fez essa merda aí, cara, porque, tipo... Sei lá, cara, acho que eu consigo pensar em, pelo menos, umas 15 maneiras mais inteligentes de chamar atenção para o salário baixo do que a gente vai botar a bomba em outro lugar. Enfim. E aí, assim, a matéria da Veja, toda a repercussão que teve e o julgamento dele que acabou inocentando ele. Então, toda a tese do Macluf nesse livro aqui gira em torno da questão que o julgamento foi um julgamento que favoreceu o Bolsonaro de forma injusta, uma coisa meio corporativista do exército. Ele foi julgado pelo Superior Tribunal Militar, pelo STM. E a questão é que as auditorias a respeito dos croquis feitos sobre a bomba, sobre os locais de bomba, esses croquis que o Bolsonaro fez e entregou para a Veja, passaram por três laudos. Um que se mostrou desfavorável, um outro que se mostrou desfavorável e um que se mostrou favorável. Só que esse segundo laudo foi ratificado depois. E ele não foi tratado como um laudo desqualificado. Ele foi tratado como um laudo favorável ao Bolsonaro. Então, toda a tese foi que a defesa do Bolsonaro, nesse caso, tratou o negócio como um 2x2. E não como um 3x1, sei lá. Então, essa é a questão que o McGuff trata e ele avalia como é que essa defesa acabou criando uma absorvição que não era para ter acontecido. Então, essa é a tese do livro. O livro tem 250 páginas, algumas referências bibliográficas, das quais quase 100 páginas, ou 100 páginas, enfim, são de fotos e facsímiles de documentos, inclusive os documentos dos laudos periciais, etc. Então, é para mostrar para ter em livro a prova. Então, se você dá uma olhada aqui, tem aqui os vários papéis com os relatórios que foram feitos e apresentados na época, isso na década de 80. Vamos lá, o que eu achei desse livro? Primeiro, ele é um livro... A minha primeira ressalva para ele seria, talvez, uma ressalva estética. Eu não achei esse livro, assim, tipo, eu achei esse livro muito aquela coisa jornalista da velha guarda, assim, de fazer um livro quadradão e tal, e muito pouco literário. O que pode não ser considerado uma crítica pertinente para algumas pessoas e pode até ser relevado, porque é um assunto sério, ele não pode ser literário, ele tem que ser mais documental mesmo. mas eu acho que sim, cara. Eu acho que ele poderia ter um trabalho um pouco mais estético mesmo, assim como, por exemplo, Eliane Brum, que faz textos maravilhosos de assuntos super sérios, né? Tipo, cara, o Eliane Brum... Sacanagem, né, cara? É um dos seres humanos brasileiros mais corajosos do país hoje em dia, né? É que foi tipo pauta mira, cara, encarar maldeireiro de frente. Pelo amor de Deus, né? Enfim. E ela faz umas paradas, assim, muito boas de se ler também. Então, esse livro aqui, ele é mais aquele estilo Helio Gaspari, assim, né? Da ditadura. Então, é um livro mais quadradão e tal. Mas ele serve muito bem como um relato documental ou alguma coisa que precisa estar numa bibliografia que será invariavelmente retomada no futuro quando outros dados se sobreporem a esses, enfim. E essa, inclusive, é uma outra ressalva que eu farei a esse livro. Eu achei esse livro muito... Como é que eu vou dizer? Ele tem muito buraco, assim, no sentido de que... Não que a informação, as informações não estejam todas certinhas, redondinhas, mas no sentido de que parece que quase todas as pessoas com quem ele tentou falar não deram entrevista pra ele e muitas das informações que ele queria, das apurações que ele queria, não conseguiu, não obteve resposta, etc. O livro foi publicado em 2019, depois que o Bolsonaro já foi eleito pra presidência e, de certa maneira, ele se mostrou logo no primeiro ano do governo com uma urgência que, na minha opinião, não era tão necessária. Eu acho que, se você vai se propor a fazer um livro desse, eu acho que tudo bem você deixar uns dois ou três anos maturando, não sei há quanto tempo que o Malcov estava escrevendo esse livro, mas não sei se valeria mais a pena ir atrás mais das fontes, eu estou falando mais como jornalista, mas também confesso que é alheio ao processo de produção dele pra esse livro. Achei que o livro não precisaria necessariamente sair agora, ele poderia sair depois talvez um pouco mais completinho. E, de novo, não que o livro esteja incompleto, mas mais no sentido de que algumas informações de fontes que ele estava tentando entrar em contato e que não deram, ou porque não foram encontrados, ou porque se recusaram, talvez enriquecessem ainda muito mais o livro. Então, é isso. O começo do livro que fala da vida do Bolsonaro no quartel, confesso que me tomei, subitamente, de uma admiração pelo atleta que o Bolsonaro é, porque parece que o cara ganhou muitas medalhas no exército, o apelido dele no quartel era Cavalão, o que é ótimo de apelido, né, cara. É claro que o cara ser bom atleta não faz dele um bom presidente, né, mas, enfim, o cara, tipo, parece que teve várias provas de paraquedismo, etc. E boa parte do livro, dessa parte do livro, foi inspirado no livro que o Flávio Bolsonaro escreveu, sobre o Bolsonaro, aquele livro Bolsonaro, mito ou verdade, né. Então, achei divertido ver isso, né, cara, porque eu vejo só, tipo, quando eu olho para a TV, eu vejo só, tipo, um velhinho esclerosado que só faz merda e não consegue fazer muita coisa direito, né, não consegue nem ler um teleprompter e tal. Então, tipo, foi legal pela primeira vez na vida eu vi alguém falando que o Bolsonaro fez coisas, assim, né, no tipo, ganhou umas distinções aí de natação, fez umas travessias, coisas do tipo, né. Tem um resgate lá do... que tem um soldado que cai no rio lá, que é o... como é que é? O cadete negão, o negócio, né, que era o negão. E foi salvo pelo Bolsonaro, daí o Flávio Bolsonaro fala que usa isso daí como, tipo, uma prova para refutar o racismo do Bolsonaro, assim, né. Porque se Bolsonaro fosse racista de verdade, ele ia ver o negão afundando e fala assim, ahá, negão, se fudeu, morre aí, negão, e é Ku Klux Klan e tal, né, porque é isso que racista faz, né. É, tipo, o cara quando é racista de verdade, racista raiz, o cara vai deixar o outro cara se afogar, mesmo que esteja no mesmo batalhão dele, assim. Agora, quando o cara não é racista, que é um cara que realmente se importa com a pessoa, ele fala assim, vou salvar a vida desse cara. Aí o cara pulou no rio, etc. Então, né, para mostrar que o cara não é racista de verdade no resgate do soldado negão. Então, beleza. A parte dele da... da infância é muito incipiente, né, tem poucas discussões. E a parte do tribunal e da repercussão com a Veja eu acho que é a parte maior do livro, né. Inclusive, a repórter lá que publicou a Veja, que foi a Cássia, né, ela... que ele chama de Cátia, né, numa hora da entrevista do filme, ela, enfim, sofre ameaças até hoje e tal. Então, o Macuf fala isso, assim, tipo, a mulher até hoje é perseguida pelos... pelo clã dos Bolsonaro e tal. Enfim, então... tá rolando isso ainda, então é um assunto que, eventualmente, pode voltar a vir à tona. Sinceramente, não sei o que isso vai fazer de diferença, porque eu acho que se nem a Vaza Jato tá colocando todos esses caras pra fora do governo, eu acho que o julgamento que aconteceu há 30 anos atrás, eu acho que, tipo, muito pouco ainda, assim. Tipo, ah, o cara foi terrorista no exército... beleza, sabe? Tipo, acho que isso é... a galera, assim, vamos combinar uma coisa, né, o bolsonarismo é uma seita hoje, né, cara? Não é uma posição política. A posição política é quando, tipo, você tem algum tipo de ressalva, crítica e tal. Quando você faz uma adesão à crítica a qualquer movimento político e tenta desqualificar todo mundo que fala o contrário, como mentiroso, comunista, petista, parará, 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 você faz parte de uma seita religiosa, fanática e... muito provavelmente você tá, tipo, a dois passos de tomar um poncho com o Cianureto e estilo Jim Jones na... na Guiana. Então, sei lá. Né? Então, assim, tipo, a gente tá vendo que tem muita prova contra todos esses caras e nada é feito. Então, tipo, né, por exemplo, o cara Dilma caiu por muito menos ali, deu umas pedaladas fiscais, a galera já botou lá pra fora. O cara tá tirando foto, assim, com todos os milicianos possíveis do Rio de Janeiro, nada tá rolando com ele. Um julgamento fraudado a mais, um julgamento fraudado a menos, talvez engrosse o couro, talvez não faça nada, muito provavelmente não vai fazer nada. Mas, enfim, vamos ver aí se o pessoal eventualmente acorda do transe. Enfim, não sei o que dizer nesse momento aí, acho que... vejo as pessoas estão defendendo muita coisa esquisita que o cara tá aprovando, assim, né, acho que se o cara aprovar, pendurar todo mundo num gancho, assim, a galera do Bolsonaro, fazer isso mesmo, cara, porra, é o gancho, não sei o que, aqui tem gente que gosta de sofrer pelo país, não sei o que, a esquerda pira, essas merdas, assim. É, então, tranquilo. Então é isso, tá aqui o Cadete e o Capitão do Luiz Macluf Carvalho, Macluf é um jornalista das antigas mesmo, enfim, então ele é um cara que tem um certo gabarito nesse tipo de coisa, então acho que fez um trabalho muito bom de levantação, de levantamento documental, pesquisa, enfim, inclusive com os acervos de fotos e documentos da época, revistas, jornais, etc. Então acho que tá aqui um livro bem interessante, ainda que um pouco monótono, principalmente essa parte de julgamento, que também não é tão, tão interessante assim, mas serve como pesquisa, servirá como pesquisa futura, com certeza. Beleza? Se inscreva no canal, dá um joia, vamos falar aí sobre... Vou botar a questão aí, se vocês quiserem. Beleza? Um abraço e tchau.